Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola e do mercado financeiro. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra-Viva. Uma boa semana para todos nós. Boa semana para todos nós, né? E que começa com notícias alviçareiras aí para a vacinação, né? Todos os governos aí pretendendo um plano de ação para agilizar o mais rápido possível em primeira dose e dar continuidade na segunda. Isso é muito bom para a nossa economia, né? Vimos lá o Wimbledon cheio de pessoas no final de semana. Vimos lá o estado Wembley também cheio de pessoas na final entre Inglaterra e Itália. E que jogo, hein, Silmar? Você torceu para quem? Eu torci para a Itália. Olha, na verdade, eu não torci para ninguém. Eu não acompanhei, não fiquei interessado. Deu, viu? Foi bom, Jogo. Foi bom. Mas assim, procurar alguém com máscara lá no estádio, você lembra daquela brincadeira? Encontre o Wally? É tal assim o negócio. Mas vem cá, por aqui essas boas notícias de aceleração da vacinação são excelentes, né, Silmar? Tomara que se concretize. São excelentes, são fundamentais, na verdade. Estão surgindo aqui novos casos de coronavírus nos Estados Unidos, na Europa, que vêm preocupando um pouco com a reincidência. Já se fala em terceira ou quarta onda, né, em alguns países, em algumas regiões. E a gente precisa evitar que isso aconteça aqui no Brasil. Então, é fundamental, especialmente no nosso caso, nós somos muito atrasados em relação a outros países, acelerar a vacinação. E é o que está acontecendo. Aparentemente, as coisas agora finalmente começam a encaixar. Havia essa previsão, realmente, a partir do segundo semestre, com a chegada de uns lotes mais massivos em termos de vacina. Isso permite, então, uma aceleração e o encurtamento também da faixa de idades, né, que estão sendo atingidas pela vacinação. Já um pouco na casa dos 30, depois vamos até os 18 anos aí, possivelmente até final de agosto, em algumas regiões, alguns estados, isso já vai estar sendo contemplado. Então, é uma boa notícia. Isso, claro, favorece uma retomada mais rápida da nossa economia. E é o que a gente está precisando. Sem dúvida alguma. E já bem perceptível aí no mercado, entre bares e restaurantes, uma movimentação maior com as pessoas tomando cuidado e os proprietários dos estabelecimentos também. Esse setor aí que foi muito, mas muito prejudicado mesmo com a Covid-19, pelo abre e fecha, abre e fecha, fecha e abre, sei lá eu, agora começa a respirar um pouquinho. Está pagando a conta ainda, mas começa a respirar. Bom, Silmar, mas a gente tem previsão de inflação alta aí. Boletim Focus de novo apontando para alta, quer dizer, o que não é novidade, né? Pois é, tem uma boa notícia aqui que é uma elevação da percepção do mercado por relação ao PIB, o produto interno bruto, a economia, voltando a se aquecer e a previsão de um crescimento para esse ano de 5,26%, segundo os analistas consultados pelo Boletim Focus. Isso é uma melhora em relação à percepção que se tinha até uma semana atrás. Isso tem melhorado praticamente todas as semanas essas previsões de melhora do desempenho da economia. Mas tem a conta pagada do outro lado, né? São dois indicadores aqui que preocupam bastante. Primeiro, o índice da inflação também está subindo. A nova estimativa agora é de 6,11% até o final do ano. Estava em 6,07% até uma semana atrás. Ou seja, a inflação está crescendo também junto com a reabertura da economia. E para combater a inflação, o que a gente faz? Normalmente aumenta a taxa de juros. Então, essa é outra notícia ruim, né? A previsão da taxa felica é terminar o ano a 6,63%. Lembrando que nós passamos um bom período aqui a 2%, ou seja, uma taxa civilizada de juros e já estamos aí com essa previsão. Hoje está em 4,25%, o expectativo é chegar no final do ano a 6,63%. Então, é a conta a pagar, né? As coisas voltam a uma espécie de Brasil velho que a gente conhece bastante bem, né? Taxa de juros alta por conta de inflação elevada. Bom, vamos aí abrindo a semana com o mercado de commodities. O que temos de novidades, Silmar? Tavinho, semana começa com muita expectativa, especialmente no mercado de grãos, porque agora à tarde, a partir das 13 horas, será divulgado um novo levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a safra americana e sobre a safra mundial. E existe uma expectativa muito grande com relação à safra americana de soja e de milho. A expectativa do mercado é que haja uma redução na estimativa da produção de soja. Isso está mexendo com o mercado, a soja está subindo agora pela manhã, 0,3% em Chicago, diante dessa possibilidade. Por outro lado, no caso do milho, a previsão de que o SDA, o Departamento de Agricultura americano, corte os estoques, estimativa de estoques, em função de safra não necessariamente menor, mas de uma demanda maior do que vinha sendo previsto. Então, isso dá uma enxugada nos estoques americanos. As duas notícias são altistas, esse é o termo, altista para preços. Ou seja, a soja já está com estoques curtos, se o milho vai para um estoque menor também, temos dois produtos fundamentais aqui com tendência de continuar em alta. Isso é bom para o Brasil, por um lado, favorece as nossas exportações, mas também é um fator inflacionário mundial também, não só aqui no caso do Brasil, como já está acontecendo. Soja e milho, alta, isso incide no custo da ração, consequentemente impacta todo o mercado de carnes, as carnes sobem, e isso fica proibitivo do ponto de vista do consumidor médio para baixo também. Então, essa é a expectativa projetada. Na Bolsa Nova York, o café volta a subir forte, café arábico 1,2%, o algodão está estável, estava pelo menos até agora há pouco, e o açúcar caindo 0,9%. Boi gordo aqui no nosso mercado interno, estável nesta segunda-feira, faixa dos R$ 318,00, arroba aqui no referencial do Estado de São Paulo. Tem uma parada aqui nas altas, mas também não cai, o preço segue bastante firme. Então, esse é o retrato do mercado neste momento, Tavinho. Ok, Silmar, amanhã a gente volta a se falar novamente. Um bom dia e boa semana para você. Até amanhã. Bom dia, até amanhã.